Ele tinha uma X6 vermelha, zerada, mas tu acredita que ele passou por mim, baixou o vídeo da X6 e fez assim, ó. E saiu. Você ficou na calcinha até que ano, véi? 2011. Mas por que que você saiu? Porque deu essa crise de bucite. Sim, aí ficou impedido de trabalhar. Aí eu saí de São Paulo direto pra Fortaleza, pedi pra ir pra casa. Porque eu fiquei, eu fiquei, não sei nem como é que eu senti. Eu olhei pro meu ombro, vi meu ombro dessa altura, assim, inchado. A banda chegou a te ajudar com esse tratamento? Ajudou em tudo. Tudo mesmo. Exame, remédio, tudo. Consulta. Só que aí eu fiquei desesperado, assim, na abstinência de voltar, né? Pra calcinha? Pra calcinha preta. E por que que não voltou? Voltei, hein? Sem o médico me dar alta, eu voltei. Vou abrir a primeira mão aqui. Eu falsifiquei um atestado médico. Meu Deus, véi. O Benjamin me dando risada ali, tipo assim, não fala isso não, cara. Eu falsifiquei um atestado médico, cara, pra voltar. Falsifiquei o exame, pedi um colega meu pra falsificar. Olha que loucura. Aí eu voltei. Pra São Paulo, pra galera, minha passagem de volta. Quando eu cheguei em Aracaju, mano. No outro dia me chamaram no escritório. Não, não pede falar no escritório. Aí mandaram eu ir pra sala do Williams, que era o irmão do Jouto Andrade. Vou fazer o que na sala do Williams, mano? Quem vai pra lá, só vai pra assinar o decreto. É só o fumo. Quando eu bati na porra, tava lá o decreto, pra me assinar. Aviso prévio. Aviso prévio? Tem de ser esse, mano. Só fez... Assim, aí. Seria mesmo, hein, mano? Não disse nada, só pediu pra me assinar, eu disse. Seria mesmo? Não falou nada. Nada. Não me recebeu nem na sala dele. Não é teu amigo. Não me recebeu nem na sala. Tô lhe dizendo. Assinei, eu disse. Demissão. Fui lá pra baixo da garagem, né? Esperar por ele, né? Pra ele passar, que ele tinha que passar por ali. Ele tinha uma X6 vermelha, zerada. Mas tu acredita que ele passou por mim. Baixou o vidro da X6 e fez assim, ó. E saiu. Fiquei pastado. Caraca. Foi a última vez que tu viu o Ju, tô lendo a tua vida. Foi a última vez que eu vi ele. Foi esse tchau. Tchau de cinema. Tchau. Tchau. Ele baixou o vidro. Que negócio escroto, bicho. Aí acabou a tua vida em Aracaju. Aí eu... Meu irmão. Tô sem acreditar. Fui perguntar a todo mundo. Não sei não. Não sei não. Rapaz, não sei não. Ninguém sabia, mano. Ninguém me disse nada. Mais de 42 pessoas na banda. Perguntei todas as 42. Não sei. Bicho, que negócio doido. Ele é doido, pai de ferro. A única coisa que me disseram. Só foi isso. Mas também me pagou tudo, mano. Recebi até o que não tinha pra receber, eu recebi. Sem cobrar nada, 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 nada. Recebi de boa tudo, 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 tudo. Tchau, 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 tchau.